E aí, meus assadinhos, assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de gameplay. E, meu povo, é o seguinte, estamos aqui para o segundo vídeo do God of War Ragnarok Van Hala. Essa DLC que tá simplesmente incrível. Eu já tô aqui com o meu parceiro, meu amigo, Creitão. E se você não tá ligado o que aconteceu no primeiro vídeo, volta lá e assiste, tá? Tá cuidando. Beleza. Beleza. Ela tem que encontrar e recrutar líderes, negociar para dividir o poder. Aposto que ela preferia estar aqui, mas você vai ter que se contentar com nós três por enquanto. Certeza que vocês são os talentos. Paga pau, dá signo demais. Então é o seguinte, tem muito mistério envolvido aí nessa história, porque tem uma história, tá? Tem uma história interessante e a gente primeiro pensou em descobrir, assim, um dos mistérios maiores. Quem foi que mandou o convite para ele, né? Para entrar aqui. Para voltar, para vir para esse lugar aqui, mano. Quem foi? Ainda não sei, mas a gente vai descobrir que tem muita coisa. Parece que ele... Eu tô sentindo aqui que ele tá tendo um caso com a Freia, hein? Eu tô sentindo que ele tá tendo alguma coisinha aí. Não sei dizer o que, mas tem. Despertar de gelo aumenta drasticamente o poder das habilidades. Vou pegar ela. Boa. E a gente vai pensar bastante do Leviathan ali na frente. Então, meu povo, é o seguinte. É uma experiência roguelike. Então, você precisa muito, 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 muito prestar muita atenção e tomar cuidado para não morrer. Porque se morrer, você volta, meu amigo. Eita, aí, ó. Não pode tomar golpe. Você até pode tomar golpe, mas não é legal tomar nenhum golpe. O ideal é não tomar nada. Agora que eu já peito mais imersivo no combate, acho que dá para melhorar as coisas, né? Ontem eu estava muito... Meu Deus do céu, o que é isso? Ó, mais um ataquezinho. Vamos pegar aqui. Pô, garoto. Abriu mais uma passagem. Vamos avançando. Pelo menos por aqui a gente já passou ontem, né? Agora vamos voltar, mas... Mas a gente já sabe. Agora ainda não consigo passar por essas partes aqui. Não sei o que que é. Tinha a mínima ideia. Olha, bicho, a neblina passou. Será que Valhalla está se abrindo para você? Tem tanta coisa no horizonte. Dá para ver como os pequenos espaços de reino se conectam no plano mais alto. E aquelas estátuas são tão imponentes. Eu conheço eles. Eita. São juízes do submundo. Da minha terra natal. Ah! Bom... Você parece emocionado de ver eles de novo. As almas consideradas dignas podiam entrar nos campos elíseos. As consideradas malignas eram jogadas no tártaro. Ah, sim. Onde as almas condenadas eram torturadas. Por que sua mente manifestou isso, eu não sei. Vamos ver. Então, tudo que a gente está passando aqui, todos esses cenários, são cenários construídos pela mente do meu parceiro. Meu parceiro creitão. Meu parceiro creitão. Lascou. A mulher ali tava pra morrer, mas eu vacilei né, devia ter usado as blades, droga mano, pode não, pode não. Tá, só tô treinando aqui, defender aqui no tempo, só, vai cá, boa. Lembrei dos ataques azul, é duas vezes né, apertando duas vezes o L1, a gente dá uma. Ah, confundo, cara o combate do God of War é muito legal né mano, poxa cara, que combate legal. É difícil a gente colocar um jogo aqui que tem um combate melhor que esse jogo né. Mano, é muito da hora cara, é muito, muito, sabe o jeito que o combate é, nos botões do controle, mano, é muito da hora. Só tenho isso pra falar pra vocês, se você ainda não jogou God of War tanto em 2018 como esse daqui, o Ragnarok, jogue, jogue, porque são, é um jogo muito bom, muito bom mano. Ah, em memória de Midgard, tô começando a ver que os reinos que a gente vai visitar não tem ordem fixa. Interessante. Rei dos... Bicho, de quem era a voz que a gente ouviu quando Valhalla tirou a gente do trono? Você também ouviu? Sim, ela falava de uma dívida né. Tem mais uma coisa aqui. Será que é de alguém que pode ajudar a gente? Duvido. Ele era um deus da Grécia e a gente não se dava bem no fim. Isso quer dizer que... Sim, entendi. O que não falta é fantasma amargurado... Tá bom. Hora de continuar, certo. Será que vai acabar o gelo? Com a pula esportana? Acaba. Acaba, né? Joga. Joga. A música. Tem uma vidinha ali e tá bom, né? Morre o grande. Deixa o grandão morrer, pelo menos. Tchau. 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 Vou pegar os pequenos agora. Eita, do nada, hein? Boa, vai lá agora. Vai resolver com ela, hein? Detalhe, terminar. Mais outro? Eita. Já era, filho. Até é doido, hein? Boa. Eu já peguei a vida ali. Névoa, desculpa o meu Inter. É um golpe pesado. Eu quero pesado. Eu não tenho nenhum pesado pro Leviathan. Então, vamos pegar um pesado. Boa. Então, essa experiência é maluca. Você não pode morrer de jeito nenhum. Pode morrer, mas você vai voltar. Então, evite. Evite o falecimento. Você vai se dar bem. E eu gostei. Eu estava bem em dúvida como seria esse módulo aqui dentro do God of War. E eu estou gostando, hein? O trono que a gente viu, você reconheceu? Era familiar? Era meu. O trono que tomei de Ares. É um trono de monstros. A sede de poder se manifestando. Um símbolo que você, sem dúvida, tinha que considerar. É o símbolo que eu rejeito. Isso não deve encerrar o assunto. Um símbolo não pode ser morto, destruído ou ignorado. A melhor opção é muitas vezes corrigir ele. Redefinir. Lembrar que não é o trono e sim o Deus que senta nele. Você vai pegando umas moedinhas, né? E sempre que você chega nessa plaquinha ali, que é como se fosse uma loja, você pode melhorar. Usar as moedinhas para melhorar as coisas. Eu vou estar escolhido de vahá lá, desbloquear as areias. Eu tinha pego isso ontem, né? Fica bloqueado até fazer o que vai falar que é. Tem um baú lá embaixo, mas não dá ainda para ir. Tentei ontem também assim, rápido. Não consegui, então não deve dar. Eita, não vi. Eita. Dá o seu direito. Eita. 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 Vamos sair. Eita. 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 Calma! Boa, garoto! Essa lança é muito top, né? Desde quando ela chegou, mano, eu já falei. Outra esquerda? Não seria outra na esquerda, não? Que isso? Eu tenho que pagar, né? É a primeira arma que ele sabe, né? Que ele conhece, que ele aprendeu a lutar com a lança. Droga! Boobiei! Nossa! Kabum! Vou aumentar um pouquinho da fúria aqui. Tava bom pra nós. Dei muita fúria. E aí, ao decorrer que a gente vai avançando na história, vai passando pelas salas, a gente vai descobrindo um pouco da história mesmo. Porque tem história, tá? Tem alguns mistérios aí nessa DLC. Acho que eles usaram pra amarrar algumas pontas. Duas lutas em sequência. Rala tá ficando muito exigente. É. Vai ter jeito, né? Ai droga, vacilei. Nossa, esqueci de ativar. Outro pesadelo, esquerda. Calma. Ataque por cima! Ataque por cima! É. Eu tenho que partir pra arrebentar, né? Esses daí eu vou tentar defender? Os amarelos? Droga! Oh, esqueci de travar o inimigo. Que vacila, hein? Ai! Que droga, hein? Eu quero usar a fúria porque eu sei que vai ter mais treta na frente. Então vamos evitar. Ah, não morreu. Esqueci, não deu tempo. Tchau, fedido. Na cara. Ah, droga pra uma vida aí, velho. Não vai dropar a vida. Sinto que existem mais desafios como esse pra eu achar. É assim que ganhamos o direito de sal. Finalização cortante. Ah, boa. É melhor. Tô usando muito... Tô usando a lança, mas não é minha arma favorita. É o machado. Acho que não tem muito o que falar. Machado é favorito. Tem jeito. Ótimo. A rota pra área de cima deve estar aberta. Tá, e como que eu vou pra cima? Pra cima, eu acho, né? Ah, ali. Tem que ir pra baixo. Vai pra cima, você precisa ir pra baixo primeiro. Então parece que vai meio que reconstruindo aí as memórias dele, né? Vai ter treta aí, hein? Vai ter treta. Eu lembro que tem, né? Sempre tem treta. Ó. Calminha. Eita! Caramba! Caramba! Que vacilo! Muito! Caramba! Que dá pra ganhar ainda. Pra ganhar de boa. Droga. Droga, calma aí! Tá bom. Calminha. Ah, já foi mais da metade. Que vai, né? Joga. Queria ter que ser defendido no tempo. Queria ter que ser defendido no tempo. Vai ter uma vidinha aqui? Caramba, não tá travando. Nossa, mano. Não travou a mira direito? Mal. Acabou. Não tinha travado a mira? Eu não tava tendo noção pra esquivar, sabe? Tem dois negócios aí. Quero mais vida aqui, né? Acredito eu. Maisinho ali. Fúria. Em boa quantidade. Ai, vai. Vamos ver qual que é a boa quantidade aí do... Pessoal da Santa Mônica. Ah, é boa quantidade mesmo. Ah, dá pra pegar os dois? Pensei que era um ou outro. Não tá ótimo. Tá bacana. Mais alguma coisa aí que eu tô esquecendo? Tô deixando. Não. Parece aquele cenário ali. Um cenário conhecido do 2018, né? Parabéns, meu velho amigo. Você tá indo bem mesmo em Valhalla? Onde está o Miller? É só isso que você tem a dizer? Depois de tudo. Não consegue pensar em nada fora um oito para uma das suas vítimas especiais. Oi, Hélio. Oi, Hélio. Onde está o Miller? Como eu vou saber? Por que a gente não procura por ele? Boa. Alguma coisa aqui. Tô procurando item, sabe? Luteando. Importante. Zogue like. É muito importante você lutear. Área adentrada. Santuário de Nifernheim. Nossa, Nifernheim é chato, né? Tô congelado. E aí? Como tem passado, Kratos? Matou algum panteão recentemente? Destruiu alguma população por consequência dos seus atos? Se virou contra algum aliado? Pode ser combinado na praia. Você precisa me atualizar sobre a sua última saga de vingança assassina. Eu não sou mais assim. Não me diz que você amoleceu. É impossível. Uma vez espartano, sempre espartano. Você não me engana, Kratos. É como dizem. Não dá pra se esconder de um deus do sol. Agora o que aconteceu, né? Cadê o Mime? O que que ele tá ali? Que lugar bonito, velho. Que isso, mano? Que lugar bonito, mano. Que lugar lá embaixo. Tem um corvinho. Sempre olhava se tinha corvo assim. Lugares. Porvos maleditos. Diferente de achar, mano. Muita área ali. Estranha. Não tem nada. Muito esquisito. Vai ter alguma coisa aí, né? Usa sua força bruta, meu querido. E aí? A decoração tá um pouco mais familiar, não? Uma corrente poderosa? Um grande sinal. Você sempre teve sorte com correntes. Tudo isso vai funcionar muito bem. Olha que coisa bonita isso daqui, meu Deus do céu. Caraca. Coisa gigantesca feita, hein? Olha, mano. Corrente, cara. Eu acho que vai ter que puxar isso aí. Não. Isso aqui tá parecendo uma arena, né? Um cara de arena. Que veio dali de cima. Deixa eu ver. Nem lembro mais de onde eu vim. Não, não. Cara. Que lugar top, hein? Três portas aí. Ixi. Acho que eu vou ter que atirar um machado ali, será? Tem alguma coisa? Não. Jurava que eu vim daqui. Meu Deus. Que lugar é esse, cara? Que isso, meus amigos? Olha lá o templo dele. Caramba. Agora tem muita coisa assim da mitologia, né? Humana, né? Já tá bem diferente. Caramba. Que coisa bonita, mano. Tô impressionado. Qualidade desse jogo. Vamos lá, Cretão. Vambora. Atitude. O que acontece? O jogo tá te dando coisa. Vocês sabem, né? Quando começa a dar item. É, meus amigos. A treta vem. Olha lá o soldado. Ele deixou. O que você tá fazendo, Cruz? Tá querendo me sacrificar? De novo? Boa. Tem ataque vermelho. Tem ataque vermelho. Fica ligeiro. Claro, né? Eita. Não era pra pegar a furia espantana, mas... O inimigo meio que me deixou em choque. Eu assumo, hein? Eles não são nem tudo isso. Ah, que ótimo. Você fica me olhando enquanto me empurra pro meu filho. Que toque pessoal bonito. Agora eu sei o que eu significo. Principalmente depois de você passar tanto tempo pensando sobre o que fazer. Você vai falar pras pessoas que relutou muito pra mim sem quem casa chama. E aí? Ai! Nossa, a lâmina, a lança atravessou, mano. Ah, o que é isso agora? Alisa, meu querido, mandei eles para a bala. Vai descer esse negócio? Olha o foguinho. Boa. Vamos subindo. Talvez eu fique mais poderoso e chegue na minha forma final ou talvez eu exploda e leve você comigo. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, ninguém me contou das espadas, não? Não sabia? Dá para parar os... Ah, não usa o escudo não. Usa a espada mesmo para parar. Você está equipado com a espada. Agora sim voltamos o God of the War raiz, hein? Caramba, que da hora, cara. O legado agora está disponível. Onde que eu assino o legado? No bola? Ah, não é nos... Pensei que era no coisa. Nas duas direcionais. Caramba, que da hora gameplay com a espada, hein? Brutal, mano. Só precisa me explicar como que faz. Fora. Que loucura, hein? É tipo um especial monstro dele. Isso aí, creitão. Me tira dessa jaula. Não tem mais graça. Eu não acredito que você quer me tostar por puro capricho. É. Porque acha que é o que Valhalla quer de você. Você já parou para pensar que talvez seus instintos sejam só pensamentos aleatórios? É isso aí. É isso aí. E não necessariamente a verdade. Bem, que tal pensar nisso? Faça um sacrifício. E rápido. Bora. Tchau, meu querido. Nem vai olhar, ó. Você vai mesmo só me incinerar e ver o que acontece? Falando sério, você realmente não montou um único? Montou. Bicho. Eita. O que é que eu estou fazendo aqui? Mimir. 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 Ih, mano. Ah, mano. E agora? O que é isso? Não. Não. Me tira daqui. Ai, mano. Bicho. Que é isso? Não acredito, velho. Me ajuda. Tô tentando. Bicho. Ah, não. Coitado do Mimir. Conseguiu abrir. Conseguiu abrir. Caraca, velho. Nossa, essa parte é muito top, né? Não se desespera. A gente só vai voltar pro botão. Ai, conseguiu. Eu acho que não. Acho que você conseguiu quebrar, Valhalla. Vamos dessa pra melhor. Pega ele. Eita. Vou tirar vocês daqui. Seguro. Amor. Você está queimando. Estarei aqui. Caraca, velho. Mano do céu. Isso. O que aconteceu nesses últimos cinco minutos aí? Ah, não. Não acredito que a Sigrun vai morrer. Queimou as asas dela. Ah, não. Pobrezinho. Olha só pra você. Não devia ter feito isso. É verdade. Você e o Kratos, não. Mas estão seguros. Meu amor, foi boa, hein? Eu fui um touro e eu... Mais tarde, amor. Me dá um segundo. Que legal, hein? Temos uma dívida eterna com você. Assim como eu tenho com vocês. Que top. Vai se curar. Tomare. Dá uma... Remédio pra ela. Remédio. Para. Pode ser abscura. Você já me viu, Pior. Não tenho tanta certeza sim, Jack. Não é nada que ela não tem. Pode terminar. Comece outra tentativa quando estiver pronto. Cara, eu já estou pronto. Eu já vou começar outra tentativa agora, nesse momento. Eu achei tudo muito assustador. Uma hora eu estou na floresta. Na outra eu estou numa jaula pegando fogo. Você virou o hélio. E depois voltou a ser você. Era imprevisível. Não sei se fomos longe demais ou se chegamos longe demais para parar. Não vamos parar. Eu vou enfrentar isso. Eu sei. Ele não vai parar assim, né? Vocês acham? Tocar na força. Ó. Aqui a gente pode aumentar meio que permanente, né? Meio que assim, permanente. Já ajuda. É bom a gente estar bem equipado. Porque o final não vai ser fácil não disso aqui, viu? Não vai ser fácil. Cara, que legal. A história está se desenrolando. Mas, olha só. É um bom momento, né? Para a gente encerrar esse vídeo por aqui. E em breve eu já volto com o terceiro vídeo. Do God of Ragnarok. É a DLC Vanhala. Certo, meu povo? Muito obrigado pelo caro e atenção de todos. Um beijo enorme no coração e valeu. Até a próxima.